Hum, a novela Laços de Família entra pra história da TV Globo com uma de suas maiores novelas, Grandes Dramas, o amor de mãe pra filha. Mas a gente traz nesse vídeo um pouco da novela e o quanto estamos tristes com saudade de grandes atores que marcaram história na TV brasileira. Mas antes disso, você já sabe, por favor, curte esse vídeo, comenta, compartilha. Se você tá com saudade, como a gente tá, é sua hora de marcar a presença. Provo social, começando. Oi, gente, já curtiu? Deixa eu te contar então. Laços de Família foi uma das grandes novelas da TV Globo. Deixou muitas saudades em todos os sentidos. Foi ao ar de junho do ano 2000 até fevereiro de 2001, que com a 49ª novela das 21 horas, O enredo girava em torno de Helena, personagem da Vera Fischer, mãe de Camila Carolina Dickmann, que disputavam o amor de Eduardo, a estreia de Reinaldo Giannechini na TV brasileira. Tinha muita gente que queria saber se ele era bom ator ou não. Uma cena entrou pra história da TV brasileira, quando a personagem Camila raspou a cabeça para o tratamento da leucemia. Foi de chorar o Brasil inteiro de verdade. Mas também tinha outros dramas. Tinha a história do Miguel, o pai do Paulo, Tony Rambos e Flávio Silvino, retornando à TV brasileira após muitos anos, se recuperando de um acidente. Foi realmente emocionante. Também tinha a estreia de Juliana Paz. Ela era a empregadinha Rita que conquistou o Brasil e daí então deslanchou de vez. Mas também tinha Giovanna Antonelli como a Capitu, que disputava os corações dos rapazes. Tinha vários outros personagens. Muitos personagens que realmente marcaram a história dessa novela e a história das novelas das noves da TV Globo. Tinha a Débora Seco vivendo a íris, tentando conquistar o Pedro, o personagem do José Maier. E tinha vários outros assuntos. A malvada, aquela vilã dessa novela, era a alma vivida por Marieta Severo. Ela não tinha nada de Dona Nenê. Ela era uma mulher rica, famosa, poderosa e fazia de tudo para controlar a vida de quem? Do Eduardo, do seu sobrinho, o Reinaldo Giannechini. E aí, essa novela deixou saudades de um jeito e também deixou saudades de atores que, infelizmente, já se foram. Já partiram e você vai conferir agora. Se liga aí. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto